E aí, minhas lindezas! Tudo bem com vocês, meus amores? Mais um vídeo muito, muito especial aqui nesse canal maravilhoso. Hoje eu vim trazer pra vocês um Se Arrume Comigo faz muito tempo. Que a moto não passa, só que não. Mas faz muito tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo pra vocês. Muito tempo mesmo, na verdade, eu nem lembro a última vez que eu gravei. Então eu tô aqui, ó, vida real mesmo. Acabei de lavar meu rosto, vou mostrar tudo pra vocês que eu mais estou gostando de usar. Eu resolvi fazer esse vídeo com os produtinhos que eu mais tenho gostado de usar. E eu estou me arrumando pra quê, afinal de contas? Eu tenho que fazer umas fotos agora pra Rara, minha parceira querida. E são fotos de acessórios, né? Então eu preciso fazer uma make bem bonitinha, porque eu tô com a cara lavada. E eu vou mostrar essa make pra vocês. Quando eu tiro fotos de acessórios, eu não gosto de fazer uma make muito power. Eu já, dependendo da ocasião, às vezes eu já tô toda maquiada, eu acabo fazendo uma maquiagem mais poderosa. Mas eu gosto de fazer uma maquiagem mais, não leve na pele, mas com os olhos um pouco mais simples, enfim, vou mostrar pra vocês. E juntamente com os meus produtos favoritos do Momentos, que eu mais tô amando usar. Então bora lá. Se der, eu mostro pra vocês o lookinho também. Na verdade, o look, gente, vai ser só a parte de cima, porque eu tô em casa, eu vou tirar as fotos em casa, na parede branca do meu quarto. Então, assim, não tem look pra tirar foto especificamente, mas bora lá começar esse vídeo. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever pra gente chegar nesses 12 mil inscritos logo. Já me segue no Instagram pra acompanhar várias e várias dicas no meu dia a dia por lá também. E deixa um like no vídeo, porque me ajuda muito. E bora lá! Então bora começar essa make. Gente, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu troquei de lente de novo. Eu tô testando várias lentes aqui pra gravar pra vocês. Até agora, a minha preferida é a 25mm, mas ela não está aqui. Então eu estou usando essa 18. E eu não sei, gente, qual que é a minha lente preferida. Não sei qual que vocês preferem. Então me contem. Essa daqui é maravilhosa, porque eu consigo dar zoom. Né? Então, assim, se vocês gostarem da qualidade, a gente fica com essa daqui também. Então bora lá! Estou aqui na luz natural do meu closet. Quis gravar uma coisa mais descontraída. Primeira coisa, gente, vou pentear minha sobrancelha. Fiz brow lamination. Se você me segue no Instagram, já sabe disso. Que é a técnica pra sobrancelha ficar toda pra cima, assim. Ó, bonitinha, bem gringa. E eu estou amando, gente, esse efeito. Sério. O Isaac me disse que eu tô parecendo um lobinho recém-nascido. Mas eu estou gostando demais. Acho que eu vou colocar uma tiara pro meu cabelo não atrapalhar. Pronto, pessoal. Já pus uma tiarinha. Dei uma levantadinha na câmera, que eu acho que tava muito baixa. E bora começar esse vídeo. Gente, eu amo luz natural. Porque aí a gente fica bem assim, ó. E hoje tá nublado, então tá perfeito. Primeira coisa que eu fiz, gente, foi lavar o meu rosto com o Gentle Cleanser da Biang. Eu sou apaixonada por esse produto. Ele remove até a maquiagem, se você quiser remover. Não foi o meu caso, porque eu não estava maquiada. Mas eu acho que ele deixa a pele muito bonita, gente. A gente fica assim, se sentindo com a pele super limpinha. Porém, ao mesmo tempo, não fica ressecada, sabe? Eu amo. E agora eu vou me hidratar. E de hidratante, eu estou usando dois produtinhos. Porque agora deu uma esquentada, né? Então, a minha pele, gente, por incrível que pareça, ela está mais seca. Mas ao mesmo tempo, devido à base que eu vou usar, se é uma base mais hidratante, eu não gosto de usar uma coisa tão pesada. Então eu estou fazendo uma associação de dois produtos. Então, gente, estou usando o Acolade da Avon. O Renover Dia. Que é muito antigo, ele não tá vencido. Mas faz bastante tempo que ele tá aqui e eu nem sabia. E estou usando também o BT Mermaid. Que é aquele hidratante da Bruna em serum. Eu já falei pra vocês que eu não gosto muito dele sozinho. Porque eu acho que ele não hidrata o suficiente. Mas os dois juntos, eu acho que fazem uma duplinha legal. Então é por isso que eu estou usando os dois. Aí, como que eu faço, gente? Primeiro eu passo o Acolade, tá? Eu não gosto muito do cheiro dele. Pra ser bem sincera, eu acho que ele tem um cheiro de produto de... Sei lá. Aqueles produtos de véia, sabe? Que forma de falar, tá, gente? Acho que agora ficou meio escurinho aí pra vocês, né? Deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui. E eu espalho com os dedos mesmo. Aí, gente, passo assim, ó. Principalmente se for de manhã. Que a gente acorda com o rosto um pouquinho inchado. Faz um movimento, assim, de drenagem. Pro rosto ficar mais... Eu não tenho aqueles negocinhos de passar, sabe? Mas é isso aí. Aí depois que ele deu uma absorvida, minha pele já deu uma absorvida. Eu venho com o BT Mermaid. Passo. E ele parece uma lágrima, sabe? Mas ele é muito fininho, gente. Muito fininho. Pra mim, pra hidratar só ele, não funciona. Agora, ele associado a um outro creme, eu acho que funciona. Se você já usou o BT Mermaid e funcionou na sua pele como hidratante, me conta. Porque pra mim, sozinho, ele não rola. Aí agora eu vou passar um hidratante na área dos olhos. Passar o meu Q10 Plus da Nivea. Que já tá, assim, gente, o pó da rabiola. Ele até furou aqui. Já até saiu um pouco de produto. Então, ó. Passo só aqui na área dos olhos. Ele é muito bom. Eu sinto que ele dá uma preenchida aqui, sabe? Em qualquer linha de expressão que esteja começando a surgir aqui devido à idade. Aí pronto. Já esperei a minha pele absorver todo esse hidratante que a gente passou aí pra, né? Não tacar um produto em cima do outro. E de base, gente, a minha base favorita do momento, sem sombra de dúvidas, é a base da Nina Secrets. Eu tenho um pequeno problema com caixinha que eu não consigo jogar fora, gente. Aí meus produtos ficam guardados na caixinha por muito tempo. Então tá aqui dentro da caixinha ainda. Já usei, já gravei vídeo aqui pra vocês de primeiras impressões. Não ficou um vídeo com uma qualidade maravilhosa porque eu gravei do meu celular. Porque eu não estava aqui em casa, mas estava ansiosa pra testar pra vocês. Gente, eu esqueci de um produto. Calma. Eu esqueci completamente do primer, gente. Como assim? Eu não posso ficar sem passar primer, não. Principalmente este primer aqui, que é o meu primer favorito da vida. Na verdade, eu gosto mais do prata. Mas quando eu vou fazer umas coisas em casa, assim, eu acabo usando esse aqui. Que é o Booster da Biang. Então, gente, o Booster da Biang. Eu gosto mais do prata. Eu tenho prata também. Mas como eu estou em casa, eu vou ficar em casa. É, eu vou usar o... O bronzer. Bronze, na verdade. Eu acho que ele deixa a pele um pouquinho mais escura. Mas não atrapalha. No final das contas, a base não aparece. E pra mim, gente, não existe primer igual aos primers da Biang. Isso aqui não é um primer. Na verdade, ele é um produto de tratamento. O primer é aquele outro, que é o Glow Primer ou o Matte, né? Mas isso aqui pra mim faz o mesmo efeito. Então, como eu tenho dois que eu ganhei, eu estou usando eles, tá? Já tenho até vídeo testando eles aqui também com a base da Biang. Vou deixar também pra vocês aqui no card. Vocês veem que ele deixa a pele um pouquinho manchada? Porque ele é mais escuro. Acredito que ele seja pra pele negra. Mas quando a gente passa a base, tudo se resolve e não tem problema. Antes de passar a base também, eu vou passar o meu BT Glow Shum, gente. Pra deixar essa pele bem iluminada. É o BT Glow Shum, da Bruna Tavares. Esse produto maravilhoso aqui. Com essa embalagem riquíssima. E ele é, gente, um iluminador assim, ó. De gelzinho, ó. Então eu vou passar ele, porque eu amo. Gente, apesar do blur da Biang já ter... Do blur não. Do produtinho da Biang já ser mais glow. Eu vou passar esse aqui, gente, porque sério. Esse produto é perfeito. Este também é uma cor mais de bronze. Ele é o Sun. E eu acho que ele hidrata muito a pele, gente. Eu amo esse produto. O cheiro dele é maravilhoso. E ele deixa, assim, um glow na medida, sabe? Aí eu estou parecendo o quê? O surfista prateado, porém o surfista dourado, bronze, né? Porque nem tá parecendo que eu tô... Olha isso, que diferença do meu colo. Mas a gente vai resolver tudo com a base, porque agora a gente vai pra base. Esses produtos todos que eu tô mostrando pra vocês, esse... O da Bruna e o da Biang, eu recebi. Então foram presentes. Por isso que eu não escolhi uma cor mais clara, porque senão isso teria uma cor mais clara. No caso, o da Bruna. Eu acho que tem um que é rose gold, uma coisa assim. Mas eu amo esse aqui. Vamos pra base da Nininha. Ai! A gente tá fazendo arte. Vou ficar um pouquinho mais próximo de vocês, gente. A minha pele aí tá uó, né? Tá uó. Vou pegar aqui a base com os dedos mesmo e vou aplicar aqui no rosto. Essa cor fica perfeita pra mim. É a 25. E vou usar também a esponjinha da Nina. Calma, deixa a base fechar primeiro, senão eu faço bagunça, como sempre. Vou usar também a esponjinha da Nina, que pra mim é a minha preferida do momento. Eu amo a da Mari Saad, vocês sabem disso. Eu nunca deixei de ter a da Mari Saad, desde que eu usei pela primeira vez. Já deve estar na quinta esponja. Mas essa da Nina também, gente. É incrível. Olha, essa base fica perfeita pra mim. Parece que ela tá clara aí, mas não está. Bom, e aqui eu consigo mostrar melhor pra vocês o acabamento da base da Nina. Porque no vídeo que eu fiz, primeiras impressões foi do celular. Então não dá pra ver muito bem, né? Mas essa é a base da Nina. Ó, a cor fica perfeita pra mim. Vocês estão vendo que super se iguala ao meu tom. Que é um tom mais amarelado mesmo. Eu tenho um fundo mais amarelado na minha pele. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é um neutro mais amarelado, sabe? E ela fica perfeita. Não tem cobertura alta, eu já falei pra vocês. Ela é uma base de cobertura média. Leve à média. Minhas pintas todas aparecem ainda. Mas pra mim tá ótimo. Eu acho que pro dia a dia é perfeita. Fica um glow. É linda. Então, gente. Corretivo é uma coisa complicada. Porque eu cada dia, gente, entrou algum pelinho no meu nariz. Que saco. Corretivo, eu sou uma pessoa que varia muito. Então, cada dia eu uso um corretivo diferente. Mais um corretivo, se eu puder, né? Dar dica pra vocês. Que é um corretivo baratinho. Que eu amo. E que também é um favorito. É o corretivo vegano. Da Miss Lari. Que é esse aqui. Que tem essas florzinhas na tampa, sabe? Gente, ele é muito bom. É um corretivo de 10 reais. A única coisa ruim dele é que o aplicador dele é aquele pequenininho. Eu acho que as marcas já não deveriam mais fazer esse aplicador. Porque já é comprovado que o aplicador maior é muito melhor pra gente aplicar. Mas ele rende tanto, ó. Que uma vez só que a gente passa, já tá ótimo. Vou fazer aqui as marcações. E vou espalhar pra vocês verem a cobertura dele, gente. É uma cobertura média. Porém, pelo preço desse corretivo. Que eu acho que ele custa uns 10 reais. Pelo menos foi o preço que eu paguei. Ele é ótimo, olha. Óbvio, esse tá mais claro. Tá mais iluminando do que cobrindo, né? Mas ele é muito bom. Bom, gente. Fica assim. Parece que eu estou super branca. Realmente estou, né? Ele tampou um pouco da cor da base. Mas na hora que a gente fizer contorno, tudo. E a gente... Acho que vou passar mais um pouquinho aqui, gente. Que ainda sinto que a minha olheira tá um pouquinho forte aqui. Mas que eu ia falar que a hora que a gente fizer contorno, passar o pó, tudo. Esse tom branco vai sair. Bom, gente. Agora, ó. Já até secou. Eu tive que ir ali na cozinha fazer um negócio. Já até secou a base. Secou o corretivo, ó. Já nem fiquei tão branca mais. Agora vamos fazer contorno, gente. O produto que eu mais tenho gostado de usar pra fazer contorno. Principalmente pro dia a dia. Pra não ficar aquela coisa muito pesada. É este produtinho da Milani. Que é o Milani Baked Bronzer. Eu vou até mostrar pra vocês, gente. Que cor linda aquele... Gente, olha que linda a cor desse bronzer. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é super chique também, ó. Ele vem com um espelho aqui, ó. E aqui. Um negocinho. Mas eu acho muito linda a cor dele. Ele tem umas partículas douradas de brilho, sabe? Então, gente. O que eu faço? Eu pego ele com um pincelzinho de contorno. Eu tô usando esse aqui. Que eu tenho gostado bastante. Que ele é bem firme, sabe? Mas ele deixa o produto bem esfumado. E aí eu faço um contorno normal. Só que ele mais bronzeia do que contorna, sabe? Uma coisa bem leve. Bem natural, assim. Tipo, tomei um sol. E eu acho que fica super bonito. E eu tô mais nessa vibe de usar isso. Uma cor assim. Mas se fizer que passar aqui atrás, gente. Porque ele tá aqui. Andando pra lá e pra cá. Então, eu vou passar ele normal. Nos mesmos lugares que eu passo contorno. Mas ele vai ficar mais um. Pronto, gente. Olha que lindo que fica. Ele fica bem natural. Tipo, ele mescla muito com a pele. De verdade. Se vocês acharem esse produto pra comprar, comprem. Esse aqui é a cor 09. Que é a cor Dolce. Dolce de Dolce Gabana, sabe? Por isso que eu tô falando Dolce. Mas tá escrito doce. Então, ó. Esse produtinho aqui. Agora vamos pro iluminador. Gente, pro iluminador eu tô usando um produto que é um dinossauro, na verdade. Deixa eu tirar aqui essas marquinhas. Na verdade, esses produtos não acumulam muito aqui. São perfeitos. É um... Isso aqui é um dinossauro. Porque foi um dos primeiros iluminadores que eu comprei, gente. Que é esse iluminador da Ruby Rose. E quem gosta de maquiagem há muito tempo vai lembrar desse produto. Que é um produto... Que eu acho que foi um dos primeiros lançamentos da Ruby Rose de iluminador. Mas, na verdade, ele é... Tá escrito bronzer. Esse é a cor 02. Mas eu acho que tem uns que são mais escuros, ó. E eu lembro que na época que eu comprei ele, gente. Todo mundo falava que ele parece muito com aquele Soft and Gentle da MAC. E eu acho que, realmente, pela cor, eu não tenho Soft and Gentle. Morro de vontade de ter, mas eu acho muito caro. E eu gosto do iminador Power. E ele não é, né? O Soft and Gentle. E esse aqui, gente. Olha isso. Vou abaixar aqui. Pra vocês verem melhor. O glow que ele dá. É um glow... Sofisticado, sabe? Não é aquela coisa, assim, muito... É... Olofote. Mas também fica bem bonito. Se espalha super com a pele, ó. Tô usando um pincelzinho de... De iluminador da Marisade, tá? Com a Oceane. E eu gosto de passar bastante. Agora vamos pro blush. E de blush, este daqui se tornou o meu favorito, gente. Ele é o blush mais barato que eu tenho na minha coleção. Sério, ele custou 4 reais. Quando eu conto pras pessoas... Porque, tipo... Ele é muito bonito. Então, assim... Ele parece um sujo de um iluminador com um blush. Ele é muito lindo, gente. Ele é da Bella Femi. Esse produtinho que eu paguei 4 reais. E olha como ele é lindo. Ele é exatamente o tom de blush que eu gosto. Que é, assim, mais pêssego, sabe? E eu tô usando, gente, com esse pincel Dual Fiber da Macrylan. Tô amando esse pincel pra aplicar blush. Fica muito natural, sabe? Você pega bastante, assim... E ele fica muito natural. Gente, pro pó... Eu tenho voltado a usar pó solto. Porque, principalmente nesse calor... E por eu estar usando uma base muito hidratante... Eu acho que o pó solto, ele super sela a pele de uma forma mais... Que vai segurar mais oleosidade, sabe? Então, pra mim, um dos pós mais perfeitos que tem, soltos, é o pó da Playboy. Esse aqui é a cor 03. O meu, gente, eu tava até olhando esses dias... Ele é um pó maravilhoso. E eu já usei demais. O meu esse aqui tá acabando, pra vocês terem uma noção. Peguei um pouquinho na tampinha. Tô usando a esponjinha da Marisade seca. Só pra selar. Bom, gente, a pele está pronta. Dei até um zoom aqui agora, porque a gente vai pra sobrancelha. Depois que eu fiz a brow lamination, eu não usei nenhum produto na minha sobrancelha. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou... Pentear tudo pra cima, né? Porque ela é uma sobrancelinha que fica mais penteadinha. E vou usar esse duo, gente. Faz muito tempo que eu não uso sombra na sobrancelha. Mas, como a minha sobrancelha já parece que tá mais preenchida. Só essa... Essa entradinha que tá mais falhadinha. Eu vou usar a sombra mesmo pra fazer, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Aí tá meio claro, ó. Mas olha como que fica mais natural. Porque isso aqui tudo é pelo, gente. Tudo é fio da minha sobrancelha mesmo, ó. Não tem nada de... Na verdade, ela fez uma rena, né? Mas não tem nada de produto aqui de maquiagem. Só na entradinha mesmo. Então, gente, pra fazer esse olho. Bem assim, os tons azulados. Eu nem vou passar primer, corretivo, nada na minha... Aqui na minha pálpebra. Porque não vai ser nada super mega elaborado. É, eu peguei a paletinha das... Paletinha não, né? A paletona da Jaclyn Hill. Porque eu achei que tinha um azul aqui, mais no tom que eu queria. Mas não tem. Então, eu vou fazer uma mistura desse verde água cintilante com esse azul. Vamos ver o que vai dar, gente. Não sei. Peguei um pincelzinho assim, fofinho. Limpo. E vou misturar as duas cores. Não sei. Como que... Ai, que lindo. Ficou um azul. Bem bonito, gente. Olha. Eis a pessoa que acabou de falar que não gosta de usar maquiagem forte pra tirar foto, né? Apagando a língua. E na entradinha do olho, eu vou passar, acho que essa sombra champanhe aqui, ó. Pra ficar um pontinho de luz aqui, ó. Peguei, gente, um pincelzinho lápis. Vou fazer a mesma misturinha e vou esfumar aqui, ó. Bom, gente, resolvi fazer um delineado aqui. Que eu queria que fosse branco, mas eu não tenho delineador branco. Então, eu usei o BT Velvet da Bruna Tavares. Esse aqui é o Pale Pali. Não sei. E agora... Ai, gente, eu tinha que descer lá embaixo pra pôr o lixo. Estou afobada. Agora eu vou pôr o cílio postiço da Bruna na cabeça. Que eu quero tanto aquela base nova dela. Quero tanto testar. Eu tô com ela na cabeça. Mas eu vou usar o cílio da Kiss New York, ao Natural 03. Com a cola também da Yenvy. Que é a Kiss New York, né? Ele é bem naturalzinho, gente. Bom, gente, enquanto o cílio seca, eu vou fazer uma misturinha que eu tô amando. Já que eu fiz o olho mais colorido, eu vou fazer os lábios um pouco mais naturais. Então, eu vou usar esse lápis. Vou tirar a chiclete, porque tá incomodando, né? Tá até me incomodando. É o Lápis Delineador para Lábios Marrom Claro da Marchette. E ele é bem cor de boca, ó. Aí, como eu já limpei o meu lábio, tirei a base, eu vou passar esse brilho labial da Tracta. Que eu não sei a cor, gente, porque não tem. Mas é esse aqui, ó. Ele é bem, assim, pra um tom, assim, meio de, não sei, lilás. Mas ele é tão lindo, gente. Olha isso. E pronto, gente. Terminei a maquiagem. Aí, eu achei muito bonita. O azul não ficou o tom que eu queria. É, eu queria um tom, não sei, gente. O tom tá na minha cabeça, mas eu não sei explicar. Mas ficou assim. Amei os lábios. Realmente, a minha combinação preferida nos lábios é essa daqui. E agora, vamos tirar as fotos, vou mostrar as peças pra vocês. Gente, já mudei meu look. Olha só que coisa mais linda essas peças. Sério, eu coloquei uma blusinha, assim, ela... Você pode usar tanto assim como de ombro a ombro. Eu achei que ficou muito lindo. Esses colarzinhos aqui, esse aqui, ó. Eu tô tentando fazer dele uma choker, mas ele tá soltando aqui atrás. Na verdade, eu nem prendi pra fazer uma choker, gente. Mas ele é muito lindo. Deixa eu puxar aqui pra tentar mostrar pra vocês. Porque eu realmente tô tentando fazer uma choker com ele. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. É um olho grego. É maiorzinho. E aqui é choker. Eu vou mostrar o brinco pra vocês, gente. Sério. Muito lindo. E tem uma pulseira também, ó. Só que eu não vou conseguir colocar sozinha. Porque o Isaac acabou de sair. Então... Gente, olha esses brincos. Todos da Hara, tá? Esses aqui são brincos que eu uso como piercing. E esses mais... Esses três aqui. Que são umas bolinhas. E o olho grego. Olha que lindo. O que vocês acharam? Agora eu vou tirar as fotos. Depois vocês podem conferir todas no meu Instagram. Tá bom? Então já me segue. E daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês o segundo look. Porque eu só tenho dois looks pra fotografar hoje. Gente, o último lookinho. O segundo e o último lookinho que eu vou fotografar. Pra Rara. E, gente, de verdade. Tô muito apaixonada. Olha esse colar. Que coisa mais linda, gente. Com essa combinação de brincos. Que é mais a minha cara impossível. Eu já quero esses brincos, gente. Sério. Muito lindo. Olha isso. Nossa. Essas três argolas, gente. Mulher rica, né, amores. Gente, então foi isso. Vou lá fotografar meu último lookinho da Rara. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Que é mostrando realmente um pouquinho mais do meu dia. Que eu digo assim. Eu realmente estava me maquiando para fotografar. Não estava maquiando só pra gravar pra vocês. Então, tipo, já se torna um vídeo mais do meu dia a dia. Eu prometo que eu vou começar a trazer esses vídeos mais vida real pra vocês. Que eu sei que vocês gostam. Eu também gosto bastante. Ai, gente. Esqueci de mostrar que tem a pulseira também. Mas não sei se eu vou conseguir colocar também. Vou tentar. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Todas as fotos que eu tirar hoje vão estar no meu Instagram. Então, já corre lá pra me seguir. E deixa seu like no vídeo se você gostou. Porque é muito importante pra mim, tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau.